Música Fala rapaziada, quer assistir meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista chamado Vitor Hugo Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo incrível como esse Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Música Santo Bracenco, Vitor Hugo A guitarra já começou pesada, filho Música A base é a igreja, né? Música Minha prana vou estar no tal, hein, filho É isso Música Música Mais arte na parede Música 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 Então é isso, rapaziada Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante Nosso vídeo vai ficando por aqui, um abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos, valeu